Enigma do Oriente Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Mais um vídeo maravilhoso no canal pra você O nosso tema de hoje é Como está o coração dessa pessoa hoje por você Você só tem que trazer energia dessa pessoa pra cá Você tem que pensar nela, vibrar energia nela Para que possamos sim saber como está o coração dela por você no dia de hoje Opção 1, Pai Ogum Opção 2, Pai Oxós Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa Alguém que já foi casado, alguém que já teve uma história Opção 3, Insan Opção 4, Orixá Exu Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Alguém que você conhece, alguém que você está conhecendo Ou alguém que você já tenha dado uma ficadinha, mas nada sério, tá bom? Quero lembrar vocês também da nossa promoção Onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? As respostas são dadas via gravação de áudio ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp no mesmo dia Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Estamos juntos aqui e vamos dar início à nossa tiragem Para você que não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso Opção 1 é a opção do nosso querido Pai Ogum Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Ok? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá E vamos descobrir como está o coração dele Coloque o seu nome aí para a corrente de oração Para que o Pai Ogum abençoe você Abençoe a sua vida E abra os seus caminhos Eu confio e acredito E você acredita? Se você acredita, vem comigo Vamos ver a opção 1 com o Pai Ogum Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação a você Pessoal que escolheu aqui a opção número 1 Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje aqui em relação a você Bom, vamos lá Essa pessoa aqui, pessoal É uma pessoa que quando ela pensa em você O coração dela pensa em uma nova oportunidade Sim Aqui essa pessoa pensa em uma nova oportunidade com você Porque tem um desejo Então no coração dela vibra muito isso Essa pessoa aqui, ela gostaria de ter uma nova oportunidade com você Porque ainda te deseja Ela tem um desejo muito forte por você ainda E hoje eu vejo Que essa pessoa tem a pretensão De manifestar isso pra você Esse desejo dela Essa pessoa aqui é uma pessoa que quer um relacionamento sério com você Ela acredita que ainda pode ter momentos positivos com você E no coração dela realmente ela sente total possibilidade de algo novo acontecer entre vocês Por isso que na linha do coração Essa pessoa tem a pretensão de colocar os planos dela em prática Em relação a você É uma pessoa que ela pretende Pretende equilibrar as coisas Pra poder retomar algum tipo de relacionamento com você, tá? Essa pessoa aqui quando pensa em você O sentimento dela cresce A certeza que ela quer isso aumenta Ou seja, essa pessoa ainda está manifestando uma energia de amor por você Ela sabe que pra fazer isso Para que isso possa se concretizar Ela vai ter que equilibrar a situação, tá? Pra poder realmente materializar esse desejo dela Ou seja O medo de perder você totalmente Vai fazer com que essa pessoa tome algum tipo de decisão Que vai ser muito bom pra vocês Porque ela vai equilibrar uma situação Pra poder realmente dar o início no que ela deseja Que é reconstruir a história de vocês É uma pessoa Que aqui Mesmo ela estando tão longe como ela está Ou realmente sem contato Tem muitos que estão nessa situação aqui Essa situação vai se resolver com uma certa rapidez daqui pra frente Por quê? Porque essa pessoa hoje Ela já sabe o que quer E ela vai se movimentar Para que isso possa acontecer Ela está confiante Ela saiu daquela zona Onde ela estava Sem saber o que fazer Estava cômodo Na área cômoda dela Tipo assim Ela estava com comodidade E agora Ela está com um ponto de vista diferente A garganta arranha Pessoal Não dá Deixa eu beber um pouquinho de água aqui Bom Agora vai dar uma melhorada Então o que acontece Essa pessoa vai sair da comodidade dela Pra poder Tomar algum tipo de ação aí E essa ação que ela vai tomar Vai revelar pra você Realmente o que ela está sentindo Porque muitas dessas pessoas aqui Não se abrem Não falam Eu não tenho contato nenhum com vocês mais Porém No coração dela Há um desejo De trazer uma transformação Pra essa situação E realmente resolver Essa história de vocês Porque essa pessoa aqui Tem muita saudade Tá gente? Essa pessoa aqui Nutre uma saudade Nutre um desejo E nutre também Muito amor por você ainda Muito desejo E eu vejo aqui também Que essa pessoa Se afastou de você Sentindo amor Então agora Essa aproximação É uma aproximação Pra renovar as coisas Por quê? Ela quer seguir adiante com você Quer deixar o passado pra trás Seja lá qual foi o problema Que vocês tiveram Ela quer trazer uma estabilidade Sobre essa situação E vejo ela com muito desejo De ter essa concretização E essa felicidade ao seu lado Sabe? A pessoa faz planos Pra poder agir Ela vai sair da zona De conforto dela Pra poder botar Os desejos delas Em práticas E eu vejo sim Que ela acredita muito Que você Vai realmente Topar também Essa mesma situação Que ela quer Essa reconciliação De vocês aí É uma pessoa Que quando pensa em você De novo eu vou falar Ela sabe que errou Sabe que não foi Totalmente correta Em uma determinada situação Mas ela acredita muito Que por amor Você possa realmente Aceitar as desculpas dela E com isso Ela acredita que vocês Possam sim Fazer as pazes Voltar a se falar E se permitir Ela está confiante Que vocês vão realmente Acertar os pontinhos De vocês Tá bom? Essa pessoa tem Um gostar Tem um sentimento Por você E vejo que por ele Ela vai voltar Pelos seus sentimentos Ela vai voltar Vai brigar por você Porque essa pessoa Tem amor sério Essa foi a opção Do Pai Ogum Se você achou Que não combinou Com você Assista a opção Do Pai Ogum Ou participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp Está na tela Do vídeo As respostas São dadas Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp No mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Quero mandar um beijo Um abraço Para o pessoal do Paraná Pessoal do Pará Mato Grosso Pessoal de Pernambuco Bahia Espírito Santo Pessoal de Goiás Goiânia Aracaju Natal Recife Pessoal do Maranhão Participando Pessoal da Paraíba Pessoal aqui também De São Paulo São Paulo em peso Sempre participa E meus queridos amigos Do Rio de Janeiro Niterói São Gonçalo Vocês são demais Muito obrigado Vamos para a opção Número 2 Aqui Do nosso querido E poderoso Pai Oxóssi Que Pai Oxóssi Abra os caminhos Traga a luz Traga a verdade Traga a realizações Na vida de cada pessoa Aqui do montinho Número 2 O montinho Número 2 Também São para pessoas Que já foram casadas Com esse ser humano Tá bom? Então adapte A sua situação Aí E vamos ver No montinho Número 2 Como está o coração Dessa pessoa Hoje Por você Lembrando Que você está No canal Enigma do Oriente E eu me chamo Igor Silva Ok? Traz energia Dessa pessoa Para cá Do montinho Número 2 E vamos ver A nossa tiragem Agora Quem está gostando Quem está gostando Do canal Comente Viva Pai Oxóssi Como está o coração Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza Mentaliza Essa pessoa Mentaliza Traz a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Que escolheu Que escolheu A opção Número 2 Como está o coração E com o desejo E larga tudo Para poder seguir Na sua direção Novamente Essa pessoa Que é uma pessoa Que o coração Dela Não perdeu A esperança De trabalhar E se dedicar A você Para poder Superar os obstáculos Que fizeram Que fizeram Que vocês Se afastassem Ou seja Essa pessoa Que hoje Ela busca Realmente Uma oportunidade Para voltar Para os seus caminhos Ela passa Por um desequilíbrio Emocional Muito forte Ela pode estar Vivendo a vida Que for Porém A sua energia Está muito forte Com ela Parece que você Puxa ela Quando você Pensa nela Então Essa pessoa Fica Muito ligada A você Aqui ela Guarda tristeza Por mágoas antigas Que possa ter feito A você Existe um arrependimento Essa pessoa Gostaria muito De pedir desculpa Olhando nos seus olhos E ter uma reconciliação Essa pessoa Aqui Gente Ela Realmente Ela tem um remorso Em relação a você Por algo que ela Possa ter feito E tem um amor Também muito forte E ela Está com mágoa Dela mesma Por ter Feito algum tipo De mal A você Naquele momento Que ela estava Mas ela acredita Muito nas voltas Que o mundo dá E essa pessoa Ainda acredita Tem fé Que vai ter Um sucesso Com você Vai ter plenitude E que vocês Viverão momentos Felizes ainda Essa pessoa Ainda Ela quer uma Integração Na sua vida Ela quer Uma conexão Com você Muito forte Ainda Ela quer Ter você Na vida dela Porque ela acredita Que vocês são Parceiros ideais E aqui A espiritualidade Através dessa carta Fala que No coração Dessa pessoa Ela sabe Que o ciclo De vocês Não acabou Que ainda Vai ter Alguma coisa A ser escrita Nesse livro De vocês Aqui Essa pessoa Se encontra Hoje No coração Dela Com uma vontade De resolver Qualquer tipo De problema Para poder Vocês Terem uma chance De voltar A conversar Ficar juntos Essa pessoa Está te olhando De uma maneira Diferente A carta 5 de Copas Fala que Essa pessoa Aqui Hoje Elas Têm Um arrependimento Muito forte Por alguma coisa Que ela possa ter Feito Confirmou Novamente E essa pessoa Vai fazer De tudo Ainda Para estar Ao seu lado Pode acreditar Que essa pessoa Aqui Ela lamenta Por não estar Com você Nesse exato Momento Da vida Dela Tá É uma pessoa Que ela Realmente Está tirando O tempo Para ela Para que ela Possa sim Dar um passo Certeiro Uma coisa É certa Que sai aqui Para quem Está separado Vai acontecer Uma grande virada E vocês vão Ficar juntos Aqui Isso aqui É certo Gente É a carta Três de copas Fala que você Ainda vai ter Sucesso Com essa pessoa Tá bom Você não vai Comemorar muito Com essa pessoa Esse amor De vocês Para quem sabe Que essa pessoa Pode ter alguém Essa pessoa Pode estar casada Porém A chance De separar Aqui é muito grande A chance Dessa pessoa Se doar a você É muito grande Porque ela já Pensa E deseja Fazer isso Existe amor Ela pensa em você Com uma energia De amor Ela tem No coração Dela Amor Tem vontade De pedir Perdão A você E tem vontade De ter você Ao lado dela Muito forte Essa tiragem Para o chosse Duas opções Hoje Com arrependimentos Nunca é tarde Para se arrepender Bom Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas O whatsapp Está na tela Do vídeo As respostas São dadas Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp E também Falo para vocês Participarem Também Dessa promoção Deixe o seu nome Nos comentários O nome das pessoas Que você gosta Para você Participar Da nossa corrente Aí pessoal Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Esse é o canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Do Rio de Janeiro Para o mundo Agora Eu quero realmente Mandar louco Pessoal Aí de Portugal França Venezuela Uruguai Pessoal da Colômbia Pessoal do Japão México República Tcheca Também participando Holanda Pessoal da China Caramba Tem brasileiro Em todos os lugares Muita gente Fazendo do nosso canal Esse grande sucesso Pessoal da Suécia Suíça Também aqui em peso Gratidão E vamos agora Para a opção número 3 Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa É uma pessoa É uma pessoa Que você está conhecendo Ou que você já conhece Ou que você deu uma ficadinha Ou está até ficando Mas nada é sério A opção 3 É amanhã Vamos ver como está o coração Dessa pessoa Do número 3 Por você Você só tem que mentalizar Essa pessoa Mentaliza ela Pensa nela E vamos ver aqui Como está o coração Dessa pessoa Quando 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 se trata de você Né pessoal Vamos ver Como está o coraçãozinho dela Canal Enigma do Oriente Quem estiver gostando Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Salve minha mãe Ação Opção número 3 Para quem nunca Foi casado Nunca morou Junto com essa pessoa É para quem Está conhecendo Como está o coração Dessa pessoa Hoje por você Para quem já Deu uma ficadinha Como está o coração Desse ser humano Hoje Pessoal Presta atenção Pessoal do número 3 Como está o coração Dessa pessoa Que você deseja ficar Ou já ficou Ou está conhecendo Essa pessoa O coração dela Em relação a você Dá sinais Que ela está No caminho certo Essa pessoa Sabe que está No caminho certo Te deseja muito A carta 6 De paus Fala de sucesso Fala de conquistas Fala de ação Aqui gente Vocês vão ter Alguma coisa E rápido Vem vitórias Para você Triunfo Uma movimentação Muito favorável O coração Nessa pessoa É seu Essa pessoa Quer ter amor Retribuído Ela quer retribuir O que você sente Por ela E quer também Que você Demostre sentimentos Por ela Aqui essa pessoa Que vem Com uma lealdade Muito grande Para poder Para poder se envolver Com você Aqui vocês Vão se envolver Vocês vão ter Momentos de vocês De intimidade Essa pessoa Está pensando Com calma E com clareza Para poder se entregar A você A oportunidade Que é maravilhosa Para essa paixão Fluir Essa pessoa Hoje Ela realmente Quer você Essa carta Ela nos representa A chegada De um amor Então essa pessoa Veio Realmente Na linha Como seu novo amor A carta 10 de espadas Fala o que? De finalizações As suas tristezas Acabaram Agora a mudança É certa Tanto para você Como para essa pessoa Essa pessoa aqui Gente É uma pessoa Que quando O coração dela Dá sinais Sobre você Vem ao sinal De oportunidade Ou seja No coração dela Ela sente que você É a oportunidade Que ela tanto queria Por isso que ela vai Se entregar Não vai deixar Essa oportunidade Passar Essa pessoa Hoje Viva uma energia Muito forte De envolvimento Com você Uma energia Muito forte De amor retribuído E essa pessoa Está com total disposição De vivenciar Uma história Com você A carta 9 de paus Fala o que? Fala que essa pessoa Acredita Nos seus sentimentos Essa pessoa Acredita na possibilidade De vocês terem algo Tá? E ela De novo Fala Que ela sabe E acredita Que está No caminho certo Para alcançar O relacionamento Que ela tanto queria Para a vida dela Essa pessoa Aqui está vindo Com uma energia De se dedicar A você Está vindo Com uma energia De trazer Uma estrutura Para o seu lado Amoroso A sua vida Amorosa Vai se permitir Vai se permitir Vai dar sopra Tudo aquilo Tudo aquilo Que é seu Por direito Eu confio Na sua força Você confia? Se você confia Eu confio Então somos duas pessoas Pensando positivo Já é o bastante Para o milagre acontecer Tá bom? Bom Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela Do vídeo Tá bom pessoal? As respostas são dadas Através de gravações De áudio Ou gravação de vídeos Pelo whatsapp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos agora Para a opção Número 4 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Uma pessoa Que você conhece Uma pessoa Que você já conheceu Né? Ou uma pessoa Que você está tendo Está ficando Às vezes Né? Vamos ver Se essa pessoa Como está o coração dela Em relação a você Será que essa pessoa Aqui é o seu novo amor? Ou é o seu futuro amor? Vamos ver Né pessoal? Traz energia Desse ser humano Para cá Deixa eu beber Minha água Salve Orixá Exu Vamos ver Aqui agora Como está o coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Você está No canal Enigma do Oriente O canal da coruja E eu sou Igor Silva Como está O coração Dessa pessoa Hoje Em relação A você Aqui Do número 4 Para você Que nunca Teve nada Você está Conhecendo Alguém Ou já Conhece E quer saber Se vocês Vão ficar Juntos Salve toda Espiritualidade Pessoal O coração A sua Positividade É uma pessoa Muito honesta Tá gente Aqui eu vejo Que você Vai passar A se relacionar Com o ser humano Fantástico Por que É uma pessoa Que gosta De tudo Certinho É uma pessoa Aqui Que no coração Dela Vibra Vibra Realmente A energia Do certo Tá gente Então é uma pessoa Que você pode Contar Essa pessoa Que realmente Recentemente Ela passou Por um certo Obstáculo Mas já está Bem Ela vai se permitir Vivenciar Essa mudança Na vida dela Em relação A você Ela vai querer Contar com você Pra poder Mudar a vida Dela também De uma certa Forma Essa pessoa Pensa tanto Em você Que chega a sugar Sua energia O coração De vocês Estão juntos Né pessoal A energia É muito forte É como se vocês Já fossem Até namorados Porque aqui Essa pessoa Entende Que vale a pena Lutar por você Não vai deixar Essa situação Passar Essa pessoa Tem muito Tesão Por você Tem muito Desejo Essa pessoa Que está convicta Que você É pra vida Dela E a espiritualidade Está fazendo Vocês ficarem Realmente Cada vez Mais juntos Né Vem uma grande Transformação No caminho De vocês Essa pessoa Aqui vai se Envolver Com você Futuramente Você vai estar Até morando Com essa pessoa Aqui Que fica sendo falado Essa situação Vai se resolver Pra quem Pra quem Sabe Que essa pessoa Tem alguém É por pouco Tempo Que essa pessoa Não vai permanecer Com essa Com essa outra Se for Triângulo amoroso Você aqui Vai ser beneficiado Ou beneficiado Tá Independente Da situação Mas é uma pessoa Honesta Tá gente Essa pessoa Que já falou Que não queria Ficar nessa relação Mas a pessoa A outra pessoa Não Não se permite Deixar a pessoa E embora Mas depois Que você Androu na vida Dela Ela vai conseguir Mudar tudo E pra quem Sabe Que essa pessoa Não tem ninguém Essa pessoa Acabou de passar Por uma separação Recentemente Aonde ela está Buscando o equilíbrio Da vida dela Somos do canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E venha fazer parte Da nossa família Enigma do Oriente Transcrição e Legendas Pedro Negri